Eu costumo dizer que a gente não deve estudar como um louco, como recomenda Augusto. Louco a gente trata. O que a gente deve estudar é como uma pessoa inteligente. Esses dois últimos dias da segunda fase, o primeiro dia foi específico, uma prova de português, eu gostaria de comentar mais o segundo e o terceiro dia. É uma prova disso. São questões inteligentes, sofisticadas. A pessoa que se dedicou a fazer 200 exercícios de cada assunto, passou a noite estudando, isso tudo não resolve. O que resolve é aquela compreensão geral de cada uma das matérias. Pego como exemplo o segundo dia que até foi mais sofisticado que o terceiro. Não mais difícil, mais sofisticado. Olha como exemplo a biologia. Com um tema só, que foi a fotossíntese, eles perguntaram de ecologia, fizeram perguntas sobre método científico, sobre a própria fotossíntese. Então com um tema só, o quanto eles exploraram. A pessoa precisa compreender o mecanismo para que serve tudo de fotossíntese. Não precisa fazer um milhão de exercícios, precisa pensar, compreender, refletir. No segundo dia também, teve uma prova, uma questão que até a gente fica na dúvida como classificar. Começa com geografia, falando de regiões aí do Brasil, e de repente passa para a literatura. Pergunta lá qual é o escritor relacionado com o ciclo que teve lá sua importância, escreveu um livro sobre o ciclo do cacau. Outro perguntando sobre quem escreveu das gerais, que estavam, apareciam no mapa. Questões inteligentes, sofisticadas. Da física, tinha uma questão que falava de movimento de cargas na célula, de um ser vivo. São todas situações que a pessoa não precisa fazer exercício daquilo. O que precisa é compreender o mecanismo, por exemplo, do movimento das cargas elétricas, e não ficar fazendo mil exercícios. A de hoje, a do terceiro dia, foram questões mais clássicas, porque foram mais focadas nas matérias. Mas nem por isso deixaram de ser questões inteligentes, bem enunciadas. Alguém pode alegar lá que houve uma falha numa questão de matemática, mas que em nada atrapalhava a resolução. Portanto, tanto no segundo quanto no terceiro dia, são matérias que realmente cobram o conhecimento para o aluno que vai entrar na principal universidade do Brasil. Foi fácil? Claro que não. As questões tinham que ser, no mínimo, médias, inclusive porque ele já passou de uma primeira fase. Aquelas questões, essas questões foram feitas para um aluno diferenciado já, e que vai, como eu disse, entrar na principal universidade do Brasil, e que tem que ter, portanto, um nível acima da média do estudante brasileiro.